Nos quatro anos do Parador Pub, a voz e a alma do TNT, Charles Master e Banda. Sábado, dia 6 de janeiro, no Parador Pub, Charles Master e Banda. Venha para o aniversário do Pub mais querido de Tapes. Parador Pub. Uma motocicleta Honda Titã 125 de placas IPA4429 de cor cinza foi furtada de uma residência na madrugada deste sábado em Tapes. Conforme informações, o proprietário da motocicleta estava em um bar em frente à residência localizada na rua Otávio Job. Ao retornar por volta das 5 horas da manhã, não encontrou a motocicleta que estava estacionada nos fundos da casa. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Até o momento, não há suspeitas de quem cometeu o crime. Em caso de informações, entre o contato com a Brigada Militar através do fone 3672-1366 ou através do celular operacional no fone 99872-9795. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti